Olá, gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, hoje o nosso vídeo, como sempre toda semana, eu mostro a unha, o esmal que eu usei. Então hoje eu fui para manicure e usei esse azul bafônico. Este azul é o da Preta Gil, deixa eu ver se tem algum nomezinho, porque aqui está com uma lâmpada forte, mesmo assim, azul perfeito. Então, o azul das minhas unhas é o azul perfeito da Preta Gil, essa cor maravilhosa. E olha como ficou bonito. Depois eu coloquei, para combinar com o batom, a blusinha parecida com a azul, mas não é azul, parece que é um roxinho. E esse batom da Queen, esse batom, minha amiga trouxe de São Paulo, não do Rio, é o Queen, o azul da cor do céu. Então eu queria que combinasse, né, o batom com as unhas e coloquei esse batom. Também eu queria mostrar para vocês, essa comprinha aqui também foi ainda da 25 de março, dessa última viagem que eu fiz a São Paulo. Eu achei muito bonitinha, tanto que eu comprei um prateado e um dourado. Só não gostei do brinco porque eu não gosto dessa espécie de brinco assim, que é só de encaixe, que eu sou muito desorganizada e cai tudo e eu perco logo. Mas eu achei muito bonitinho o colar. São três voltinhas, bonitinho e delicado. Ficou na faixa de R$18,00 esse conjunto, então super barato. Também comprei esses dois anéis, né, que para os dois dedos, e cada um deve ter uns R$15,00. Ele é muito bonito, esse por exemplo eu achei mais bonito, porque já é uma bijuteria mais fina e aqui essa pedrinha parece com uma zircônia, né. Também fui fazer compras, passei na René, é René o nome? E como todo mundo tá fazendo o bicho, que eu vou para o Rio e eu não quero levar meus óculos de grife, comprei esse aqui, que tava numa promoção por R$29,90. E daí eu disse, ah não maridinho, vamos lá comprar dois. E eu comprei exatamente para ir para o Rio, porque se alguém levar o prejuízo é pequeno, então R$30,00. Comprei esse, foi na René, esse comprei outro, porque eu só gosto de andar com mais de uma coisa, porque se eu perder tem outro guardado. Também no mesmo valor, era de R$59,90, ficou por R$30,00, era 50% de desconto. E comprei esse que eu achei ele mais meu estilo. Então eu comprei esses dois óculos para levar para a viagem do Rio, porque eu não vou levar nenhum de grife. Se levar, posso, eu acho que não vai acontecer nada, é só por metendo medo mesmo. E aí eu não, não, mesmo assim eu vou me precaver. Sim, eu fiz a, 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 Renovei a assinatura da revista, da, da, da Glam, Glam, é Glam, aquela revista? Aquela pequenininha? Glamour. E recebi de brinde esse conjuntinho, que são miniaturas, bom para você viajar, né? Tudo pequenininho, é da marca Baré Milere, minerais, não é nacional, isso aqui. Então vieram esses, aqui parece que é o pó, um é o pó, o outro é uma base, o outro é um contorno, e o outro é o prime. Então eu achei bom, porque para você viajar, não toma muito espaço na bolsa, e veio também um pincel, para você levar um pincel pequeno, porque até porque meus pincéis, a maioria são profissionais. Também em São Paulo eu comprei essa aqui de Giovanna Baby, mas já tem dono, que é minha netinha, que é um conjuntinho, eu não vou abrir porque eu vou presentear, é, um balm, um perfumesinho e um desodorante. Então ela está naquela fase, né? Treze anos, naquela fase de perua igual a vovó. Sim, e agora vamos indicar alguns canais. Gente, eu faço isso porque eu sei que muita gente está no YouTube também para crescer. Lógico, se eu crescer, eu vou ficar super feliz, ganhando dinheiro também. Mas, todos vocês sabem a minha intenção, maior é deixar para mim, quando eu for, chamada, para os meus netos, para o maridinho, para quem gosta de mim. Mas essas meninas fazem vídeo porque elas pretendem chegar lá no topo, no milhão de inscritos. Então vamos indicar o canal de Luciana Santos, Ana Paula Santos, Marilisa Rodrigues, Renata Neves, Rosélia Neyart, Dani Lima, Simone Coelho de Paula, Michelle Domingos e Daniele Pereira. Então são dez meninas, como eu falo para vocês, eu boto tudo num bloco só, porque todas elas falam sobre o que? Maquiagem, culinária, passeios, comprinhas. Então eu não fico falando cada uma o seu estilo, né? Mas elas todas falam do mesmo assunto que eu gosto de compartilhar com vocês. Bom, gatonas, era isso que eu queria falar para vocês, que vocês cliquem no joinha, dê um joinha para a gatona, compartilha meu vídeo, também avisa os seus amigos que tem a gatona já sessentona na web. E muito obrigado por mais uma vez permitir que eu entre na casa de vocês. Beijo da gatona Cleide Rock. Au, au, au!